Senhor presidente, neste momento em que se avizinha um momento extremamente importante para a nação, com o anúncio da senhora presidente da República, presidente Dilma Rousseff, de uma nova política industrial para a nação brasileira, clamada e declamada por diversos setores da nossa economia e por diversos setores da política nacional, é sem dúvida nenhuma preocupante, senhor presidente José Sarney, verificarmos de que estamos diante de um momento histórico e, ao mesmo tempo, sem termos discutido esta política nacional de industrialização com as forças políticas e com os estados brasileiros. É verdade que esta discussão tem sido feita com segmentos da indústria? É verdade. É verdade que tem sido feito um debate com segmentos da economia? É verdade. Mas também é verdade que nós precisamos ter, neste modelo de desenvolvimento industrial brasileiro, a possibilidade das inclusões, não apenas das desonerações fiscais, mas também das inclusões sociais e de políticas que possam garantir o desenvolvimento de áreas que até então estavam excluídas. Nós não podemos esquecer que o Brasil viveu, durante anos, uma política de dois Brasis, um Brasil que se desenvolvia, um Brasil que crescia por investimentos básicos e, principalmente, da iniciativa privada, sem a capacidade do poder público brasileiro de investir, e um outro Brasil, excluído e à margem desse processo de desenvolvimento, que era exatamente o Brasil da Amazônia, o Brasil do Norte, o Brasil do Nordeste, o Brasil do Maranhão, o Brasil do Amazonas, o Brasil do Amapá, o Brasil da Paraíba, o Brasil do Piauí, Brasil de brasileiros que têm e merecem ter o respeito e o direito de sonhar com uma vida melhor. E é exatamente neste momento, senhor presidente, que nos preocupa muito a situação da interlocução e do debate com relação a determinados temas. Porque, senhor presidente, esta Casa votou a MP 517 numa situação absolutamente ímpar e estranha já manifestada inúmeras vezes neste plenário, inclusive, por vossa excelência, de que o Senado da República não poderia continuar a votar medidas provisórias nos últimos dias da sua validade, na premência de que ela estaria perdendo a sua eficácia, MPs essas que tratavam não apenas de um assunto específico, mas de vários assuntos.